Olá, Manos, Mano Dal Ponte, Manos, Radio Show na 92, a música nos conecta, as boas entrevistas nos conectam, aqui na 92, 98441 0010, Fernando Choque, hoje tem o que aí? Hoje é a minha galera, né? Hoje é o que? É a minha galera, né? Tô a galera? Eu trago o pessoal aí da minha área pra gente pra ter um papo, né? Estética, beleza, lifestyle, são as coisas que eu domino, né? Tá bom, pode ver que eu faço procedimento estético. Você faz? Faço, eu tomo água. Você sabe, o maior procedimento estético, você faz é tomar água, né? Banho, tomo banho. Tá, é o melhor de todos. Eu uso sabonete bom. Não, cara, tu não tem, tu não tem, tu não não. Eu uso a Cristina que compra, né? Tu não tem cara de que compra, que sabe comprar sabonete. Não, eu não sei, a Cristina sabe, ela compra e ela bota lá em casa. E o meu cabelo, né? O cabelo eu uso champons legais. Não, o cabelo cabelo você é. Posso mandar abraço pessoal da 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 Muriel Cosméticos que manda uns negócios pra mim às vezes é bom, né? Só pra. Podia mandar um spray pra mim igual o seu, eu tô querendo. Não, o spray é outra coisa, já atrapalhou o meu merchan. Ah, não era o spray? É que você. Eles mandam a minha pomada do cabelo, aquela black, né? Que dá a escurecidinha e tal. Ah. E o meu shampoo com mentol. Pra barba não? Pra barba não? Pra barba eles tem também, mas eles nunca mandaram nada porque eu não não uso barba, né? Isso aí que tem na cara. É que eu tô usando recente. Ah, tá bom. E não é que eu uso, ela tá aqui. Tá, entendi. Quem é que cê trouxe hoje, bateu papo conosco? Eu trouxe a Luana, né, mano? A Luana é famosa aí, todo mundo sabe, que é a Luana BB Glow. Ah, é? Luana BB Glow, isso? Isso é isso. Eu sei que cê já gostou dela só pelo Instagram. É. Tem cara de aquelas coisas que cê gosta, né? É, eu já tô seguindo até. Tá seguindo já? Começar a pegar umas dicas aí. Luana, que prazer receber, tudo bem? Prazer é todo meu, boa tarde a todos. Luana BB Glow, né, cara? O que é que eu achei a Luana? Não sei como é que tu achou, mano, mas a Luana é ninja das estéticas. Foi você que me provocou, será ou não? Eu não me lembro, eu mandei. Eu acho que te conheci no balão. No balão? Ih, tu não me compromete, que balão que me comprometeu. Eu fiz a inauguração da minha clínica voando num balão pela cidade. Ah. E depois eu fiz uma festa de aniversário. E agora? E foi ano passado, faz algum tempo já. Pode ser. É difícil. É o choque, explica. É difícil. Acho que não foi daí, não. Não foi do balão? Não. Ah, meu Deus. Porque aí envolve duas coisas que o mano não faz, né? Que é sair de casa e sair do chão. Ele tem esses dois problemas aí. É, não, não sei. E agora, eu acho que eu mandei um print pro choque, agora eu não lembro. Vai ver que ele gostou de mim, foi interessante ali, chamei atenção. Ah, pode ser, e agora, né cara? Tá, mas você é especialista num monte de coisa. É. Dá uma vendo se é. A Luana trouxe uma técnica, mano, ela tava falando ali fora, o BB Glow, que é uma técnica que ela foi uma das pioneiras no Brasil. BB Glow. Por isso ficou Luana BB Glow, porque BB Glow, o nome da técnica coreana. Tá, o que que essa coreana, eu tenho medo de coreano. Mas é sul-coreano ou norte-coreano? Norte. Norte-coreano. O que que é o BB Glow? Que dá mais medo ainda, que é a galera que dá problema. É um pouquinho pior, né? Tá bom, o que que é BB Glow? Vai lá, quero que você me diga. BB Glow, ele é um tratamento. Tá. A base de ativos naturais. Então, onde a gente consegue tratar melasma, tratar acne, procedimento de pele mesmo. Fechamento de poros, linha de expressão, a pessoa sai quase novamente do útero da mãe. Ela fica maravilhosa. Zerada, nova na caixa. Tá, mas não é, não é, por exemplo, não é Botox. Nada a ver com Botox. Tá, não tem nada a ver? Nada a ver com Botox. São o que? Cremes o que que é? Eles são ativos, são algumas ampolas que vem tudo da Coreia. Mas é injeção? Ouro, tem ouro também na composição. Tem picada? Não tem picada. Tá, já ajuda. É microagulhado. Tu tem problema com picada? É o que? O que? Ele é microagulhado, porém, esse é o papo. Esse é o papo. É igual o pessoal do, faz aquela acupuntura. Ai, não dói. Tu também te levou uma picada no rosto? Você nunca levou, Choque? Eu não, picada no rosto. Eu já levei na mão, uma picada na mão. Eu levei na mão uma vez, disseram que ia doer. E doeu? Doeu bastante. É, o meu amigo Vinícius fez uma agulhada na mão. É, geralmente homem é mais sensível, né? A gente sempre diz, né? Ah, que isso, ele vai dizer que homem é sensível. As minhas maravilhosas dizem que o tratamento é microagulha, bem pequenininha, o que que é? Bem pequenininha. Onde a gente vai fazendo a... Vai lá, tipo uma agulha aqui. Nanagulhinhas. É bem... Bem superficial, não sangra. Tipo aquela agulha que o pessoal da que usa pra diabetes. Menos ainda. Menor ainda que aquela? Bem menor. Bem menor. Bem menor. A gente só vai fazer a permeação do ativo, porque como a nossa pele é impermeável, a gente precisa permear o ativo, senão a gente ia tomar banho e virar uma esponja, né? Então pra gente conseguir uma permeação melhor, por isso que a pele dá tanto resultado, porque através do da permeação ali dos ativos, a gente consegue entregar até lá na terceira camada da pele. E aí consegue melhorar aquelas manchas escuras que geralmente dá na gestação. Olheira, 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 melhora ou não? Também. Também dá melhorar. Quantas agulhadas tem que dar pra melhorar a olheira? Só pra só curiosidade, o ouvinte tá perguntando aqui, Fabiano. Se tu quiser não merchan, eu vou te dar o teu tratamento. Mas mais merchan do que isso, né? Ah, tá. Eu já te digo por umas doze, entrevistei comigo meu também, já vou já fazer isso aí, já. Já te ajude. Gente, eu nem paguei ele pra isso. Não, mas essa olheirinha do choque aí, tem, tem, tira o óculos, ele mostra pra audiência, vai. Não, eu não vou tirar o óculos. Ah, por favor, vai. Minha mulher me viu isso, óculos, eu vou te mostrar um resultado. Nossa. Tá, essa é a tua olheirinha do choque, dá pra nós. Uma sessão. Eu não sei se esse nosso dela foi, meu Deus, o que que fizeram do teu rosto? Uma sessão melhor essa olheira aí. Uma sessão melhor essa olheira, eu vou deixar ele esmerado. Ô Luana, falaram que eu tô com o olho de velho caído. O pessoal tá me zoneando aqui, fiquei meio preocupado. Se é só o olho, a gente muda o olho e aí tu vai ficar só jovem. Dá pra arrumar o olho? De boa. Nossa. E a coluna? Não, daí. A coluna do mano meio. A coluna do mano que é problema. Aí a gente só trabalha. A minha coluna é só torta, mas é um jovem torta. Tu não, mano, tu tem que abrir só o pescoço pra cima. O mano logo vai quebrar a bacia. Debaixo, daqui pra baixo, daí não tem muito o que fazer. Não dá. Tá, mas não, cê faz tratamento, pescoço pra cima. Pescoço pra cima. Tá, aquele pescoço velho enrugadão, assim, que dá pra dar uma melhorada. Deixando zero também. Zero também? Sem corte e sem agulha. Bah, tá ficando legal o negócio. Esse é o BB Glow, isso é o BB Glow. Esse já é outra técnica. Ah, não é o BB Glow. Não, o BB Glow a gente faz só o tratamento na superfície da pele. Mancha, acne, quando é excesso de pele, que é o teu caso de olheira, que tu puxa aqui, tu sente aquele excesso de pele, além de ser mais escura. Tá. É outro procedimento também, não vai agulha. Não vai também? Não vai também, nada de Botox, nada de preenchimento. É mesmo, cara. E a gente consegue fazer essa retração. O choque é serimauve. Esse tessidual e fica assim. Ah, eu já vou chamar teu secretário aqui. Vamos bater o papo. Então, o que mais, por exemplo? Esse aqui é o tratamento de BB Glow. BB Glow, tá, cê tá mostrando aí. É, não sei se consegue. Tá, tô vendo aí, tipo um peelingzão, sei lá. Se quiseres me manda essa foto aí. Não é peeling, não é peeling. Me manda essa foto e eu boto no vídeo. Não é peeling, não é peeling. Não tem nada a ver. Ele descama a pele e ele é a base de ácidos. O nosso tratamento, ele é vegano. Então, ele não vai descamar a tua pele. Desculpa, vegano eu... É, o tratamento é vegano. Não é para veganos. O tratamento é vegano. Não é para veganos. É. Então, não causa aquela irritação na pele, aquela descamação que muita gente sofre, reação alérgica, não temos esse problema. Tá, mas os homens se procuram. Muito. Muito mesmo? Gente, e tem assim crescido absurdamente a procura por tratamento estético por homens. Muito. Vocês têm medo de agulha, né? Não, eu não tenho não. Eu não. Não, não, não. Não, não, não. Tá tranquilo? É só eu mesmo. Não, eu quero deixar isso bem, claro que é só. Eu não tenho também, eu só tô fazendo a média aqui. Não é esse meu medo não. Não, o problema com agulha é ficar velho. Hã? O medo é ficar velho. Não, eu também não tenho. Quando eu era criança eu ganhava adesivo do do laboratório quando eu fazia. Ganhava o que? Adesivo do laboratório. Ah, é? Bravura. É, eu ganhava, eu sou corajoso, três estrelinhas. Mano, olha aqui, não gaste essa ampola com choque, é só reencarnação pra ele. O que foi que eu falei isso aí? O Renato Canarin tá dizendo que não precisa. Ah, não. Ah, vou mostrar a foto do Renato Canarin pra ela agora. Pra ver o que ela vai ver, ela vai dizer, meu Deus do céu. Tá, Lu, vai no caso do choque aí, o que que dá mais pra fazer? Eu vou mostrar o resultado aqui. Vamos pegar o choque aqui de exemplo aqui? Vamos lá. Sempre assim. Olha pra essa latinha dele, o que mais que dava pra dar uma melhorada? A região dos olhos mesmo. A pele, a qualidade da pele. Você acha qual era a pele boa? A esposa dele, me desculpa, mas a qualidade. Não, não, pode tocar. É profissional agora. Isso, é profissional, vai. Qualidade da pele dele. Toca bem, toca bem na bochechinha pra ver ali. É, top. Não se expõe ao sol, então. Nunca viu sol. Nunca viu sol na vida. Olha. Vitamina D, só a base de cápsulas. Cápsula. É pela janela que eu não sei se passa na janela. É o amor. Mas eu já gostei de uma coisa, né? Do que que é? A gente trouxe uma vez uma uma pessoa aqui, que era profissional também da da beleza aí, da estética, sei lá o que que é. Tá. E o mano me chamou e perguntou pra ela quais procedimentos estéticos eu já tinha feito. Ela ela falou cinco, ela errou sete. Ela se ela tivesse falado mais, ela ia errar. Ela disse que eu já tinha feito, ela falou que eu que eu tinha queimado a pele no sol. E a Luana em cinco minutos já matou o negócio. Já matou, né, cara? Tá, essa boquinha do choque. Mas o pouco ela certa é meu signo. Não, tá top. Tá na moda. Esse beicinho tá na moda, né? Tá na moda esse beicinho. Só a região dos olhos mesmo que ele tem. Tá, mas os homens. Provável que seja porque tu tem falta de vista também, acaba forçando mais. Ou genética. É genética, é genética. Então a linhagem é ruim, a linhagem é ruim. Quando eu era, quando eu era criança, eu operei os olhos e o meu médico falou que ia chegar o momento em que eu ia precisar operar, tirar o excesso da pele pra poder enxergar. Caralho. É exatamente isso que a pele tá tranquila, mas quando eu eu ficar tipo humano assim, que a pele já tá mais enrugada, a tendência é que o meu olho feche. Nós vamos puxar e botar um grampo aqui embaixo de cabelo. Deixa eu só. Eu vou te mostrar um resultado de uma paciente. Já pensou, mano, aí tu nunca mais reclamar que eu apareço de olho fechado nas fotos. É, porque é difícil, né, cara? Porque se eu sorrir, meu olho fecha. Tá, Lu, mas vamos lá, eu quero saber, não, não, vem cá, vem cá. Eu quero saber dos homens aqui. Você tá falando, mulherada, eu já sei que faz. Eu quero saber o por que que os homens te procuram. Vou te mostrar um resultado de homem. Por que que eles te procuram? Melasma. Tá, melasma, o que que é? Melasma é aquelas manchas que antigamente falavam que só mulheres tinham, que geralmente aparece na gestação, aquelas manchas bem escuras. Cotovelo aqui, assim, esse cotovelo, dá pra melhorar isso aqui? Dá pra melhorar, é só parar de apoiar. Ah, mas não dá, né? Eu só, eu só apoio, meu cotovelo não dá, eu fico, eu viro apoiado, né? E vai ficar sempre roxo. Não tem jeito. Não tem jeito. E eu sou aquela profissional bem sincera. Eu já vi que você dá na lata. O que não dá, não dá. Eu já vi que é na lata, eu já vi que é na lata. É, na lata. O melasma, por exemplo, aquela mancha de, do, do cara que faz caipirinha na praia. Isso mesmo. É bem essa. É bem essa. Aí ó, viu? Exatamente. Aquela mão manchada da caipirinha. Eu não conheço porque eu não vou na praia, né? É, eu também não. Esse cara eu nunca vi. Os amigos falam pra mim. Tu faz a caipirinha, o limão, tal, manchou. E o estresse também. Ah é? O estresse, ele causa também as questões da mancha de pele. Por quê? Porque o estresse, ele acaba afetando o nosso sistema autoimune, baixa imunidade, altera o hormônio, né? A alteração hormonal que a gente chama e aí começa a aparecer. Por exemplo, aqui ó, se você pegar o meu pescoço, durante muito tempo eu usei barba grande, tá? E aqui no meio, nunca pegou sol. Nunca notou, né? Onde era barba aqui, nunca pegou sol. Pegou sol sempre pros outros lados. Daí pra trás. É, aqui é branca, aqui é, dá pra tirar essa mão escura aqui ou não? Dá, sim. Com o Heavy Glow. A traqueia aqui é boa e a região lateral do pescoço tá zoada. É, tá zoada, é, porque aqui nunca, né? Aqui nunca, a barba era aqui, ó. E aí giriz, acaba pegando. Dá pra fazer, dá pra fazer também. Dá, dá pra fazer. É só me chamar, eu tô aí. Adoro um papo, tá? Adoro. É meio sem curva aqui. É. Agora vai na tua, hein? Não, eu tô curtindo esse negócio aí. Ô, Luana, como é que foi teu start aí? Porque uma informação importante é que a Luana é formada em artes visuais, né? Artes visuais, exatamente. Artes visuais. É, vou parar de dar aula pra criança gritando e vou arrumar a pele das pessoas. Dei aula seis anos pelo Estado, eu era concursada pelo Estado, mas eu sempre tive o pé. Pros pequeninhos? Pros pequeninhos. Nunca bateu numa criança? Tô abriu mão do concurso? Não, só pra saber. Criança não se bate, a gente educa na conversa, né? E no amor. Acho que isso aí deve ter jogado apagador na nuca da galera. Essa era a professora. Não, eu era aquela professora que eu chegava na secretaria e os alunos já iam buscar minha mochila. Você tem cara de brava aqui, você não vê que esse papo aí não faz amor. Você tem uma cara de brava aqui, ó. Sabe que eu, eu já, eu já rodei em artes. Mas como isso? Eu não sei, eu não conseguia desenhar na na linha e aí o a prova final lá, o provão, eu tinha que fazer aquela roda com as cores primárias, e aí eu não consegui fazer com o compasso, o compasso não fechava, eu nunca consegui fazer uma volta completa de compasso. Tá, mas vem cá, o choque ali aqui, eu quero saber uma coisa, acredita ser uma filha do improvável. O que que, o que que é uma filha do improvável, vai? Ah, filha do improvável é aquela pessoa que vem do zero, que ninguém dá nada, que muitas vezes nem a gente acredita no potencial que a gente tem. E quando tu segue o caminho que eu digo assim, da luz, o caminho de Deus, que tu deixa Deus trabalhar na tua vida, tudo flui, tudo acontece. Então, isso pra mim é ser filha do improvável, porque muitas vezes nem eu acreditava no meu potencial, naquilo que eu poderia não só transformar na minha vida, mas transformar na vida das pessoas que me cercam, desde o paciente que entra no meu consultório, até a vida da minha família, que meu pai caminhoneiro, minha mãe costureira, então, família simples, e que o meu sonho era fazer medicina, mas na época eu não tinha condições. Não deu. Escolhi fazer artes, porque eu amava criança, e eu assim, não, então, já que eu não posso fazer o que eu quero, eu vou fazer o que eu amo, que é trabalhar com criança. Por isso eu escolhi artes, mas mesmo assim, sempre trabalhando na área da estética, ajudava uma amiga no salão, fazia uma extensão de cílios, tinha uma amiga massa terapeuta, ajudava essa amiga, sempre envolvida. E aí, eu sempre tive muita sarda na pele, eu era sardenta, e aí todo mundo pegava no meu pé. Eu tinha um monte de sardinha também. Nossa, muito. Todo mundo ficou na goteira, tá desenferrujada, ai, moranguinho do nordeste, que eu era toda pintada e odiava. Que viagem, essa gurizada que faz bullying. Era, naquela época não tinha nome, né? Hoje tem até nome, hoje é, é bullying. É, lá, antes era sua confiada, mimada, vai chorar, vai contar pra mãe. Olha só. Então. Eu não gostava dessas pessoas. Nossa. As que contavam pra mãe. Eu sempre tive. Lavava o rosto ali com, é feio, né? Lavava o rosto com água de arroz. Como é que é, pra poder tirar a sarda? Tirar a sarda. E hoje tem gente tatuando sarda, rapaz. Tá na moda, tem até filtro. Ô, Luanda, deixa eu te perguntar um negócio. Agora, vê essa pergunta aqui, que eu sou o cara muito, eu gosto muito da vingança, assim. É, essa galera que te zoava já te encontrou? Já. Ah, deve ser legal, né, Luanda? Tu já atendeu alguém? É demais, já. Não, pior que hoje eu atendo. Pediram pra botar sardinha neles? Não, não, pediram pra tirar daí. Não. Deu assim, seu sardento, agora eu que vou tirar tua sarda. Queimou a pele de alguém, mano? Só, ó, passei a querer aqui, ó. Opa! A gente dá uma coitadinha, uma ajudiadinha, a gente, é. Troca aquela micro agulha, né? É, bota um pouquinho mais potente. Opa, uma agulha normal aqui. Ô, Gabriela, trocou a mão bem apesada hoje. Não, não é assim, né? A gente até brinca, mas não precisa. Não, não pode, né? Paciente, é, tem que ser bem tratado, né? É por isso que eu não dou certo, cara. Tu não dá certo com nada, tu teve vingativo. Isso aí, eu ia avacalear muito. É, lá no fundo, a gente tem uma vontadezinha, mas daí a gente pede pra Deus tirar. Eu já pedi, né? Deus tira isso. Tá, mas vem cá, olha aqui, cê tem uma linha de home care, é isso? Tem uma linha. Uma linha sua? Uma linha. Cê tá chique pra cá, tá chique, né? A Luana, a Luana, é aquele perfil que eu sempre falo, que aquelas empreendedoras que se ela chegar aqui e disser assim, não, eu descobri a cura do sei lá o quê, eu vou dizer, não, eu acredito. Acredito, né? Daquela aqui do nada, né? É. É. Não, não é nem, não é nem pelo entrar na mente, eu tenho, a gente tem um parceiro aqui na rádio que ele diz assim, não, ele tem um aplicativo, tá? Não, meu aplicativo vai chegar em teu lugar e chega, e ele tá chegando. Chega porque tu acredita na pessoa, sabe? É, não, cara, é verdade. Você olha pra pessoa, essa aí cocô, essa aí vai. Minha mãe sempre falava assim, minha filha, tu é muito sonhadora, assim, mãe, graças a Deus, que sonhar ainda não paga, né? Então, se eu sonhar cem por cento, um cinquenta, se eu realizar, tá bom, né? Minha mãe sempre falava, tu é muito sonhadora, minha filha. É, é bom a gente se sentir realizado no lugar onde a gente trabalha, né? Nossa, eu amo, né? Eu também, eu amo o que eu faço. E isso aí. Trabalhar no lugar onde eu trabalho. Ah, tá, que bom. Isso aí faz toda a diferença. Porque a gente vive no trabalho, né? Então, se a gente não... Tá, mas você não falou da sua linha de skincare, ó. Ai, minha linha de skincare. Olha o foco, né? Não vai lá do foco, não é do choque. Ela todinha. Tá, mas faz o quê? O que que tem aqui, vai? A gente, eu vou mandar, tu falou que usava o negócio ali na tua pele, agora tu vai usar uma coisa top, sabonete lá do mercado, não vai rolar mais. Não, eu quero que você pegue o choque de cobaia, quero que você use, use ele, entendeu? Ele é novo. Ele é todo o seu, usa ele, dá um geralzão pra ele, usa ele. Não, não, usa ele, que daí nós vamos fazer um antes e depois cê vai vir aqui. Então tá, fechou. Usa ele, vai. Tá fechado? Tá fechado. Ó, vai aceitar o desafio? Desafio. Botei fé aí. Desafio do... Aqui não, aqui eu boto. Vai deitar na minha maca. Só que já botei fé aqui, filhão. Deixa eu tomar cuidado com as expressões aí, que às vezes eu sou saudável, mas eu deitei direito. Eu esqueço que eu tô sendo filmada. Não, a mulher tá vendo? Aí complica também. É, não. Mas é muito também, não é? Também é negócio que... Você passa muito a mão nele ou não? Não é só, é profissional? É profissional. Não, não tem nada. Ela me deixou fazer né? Os caras eram bombadão e tal. Ela disse, ah, esse cara aí pegando meu marido. Mas é tranquilo, é tranquilo. Tá, Cris vai deixar, eu vou conversar com ela, tá? Vou conversar com ela. É que eu sou meio espontaneamente. Tá, vamos lá. É que no meu consultório eu até sou mais controlada, mas aí na, assim, no pessoal, quando a gente conversa com os amigos, né? A gente vai soltando um pouquinho mais. Já foi barraqueira? Já fui. Tu tem uma cara de que já foi barraqueira? Já fui, gente. Não, tu tem uma cara de que já foi barraqueira no passado. De rodar baiana. Que gostava de uma treta, uma, que não levava desaforo pra casa. Eu sou meio justiceira, hoje eu me controlo mais, porque a gente fica um meio conhecida, um pouquinho conhecida, então às vezes a gente tem que guardar a língua nem na boca. É aquela, aquela que não levava desaforo nunca pra casa. Ai, credo. Aí agora é. Eu gostaria de fazer barraco das redes sociais. Ah, já fiz alguns também. Ah, já fiz, já fiz, já falou. Já falou muita coisa, você arrependeu? Mais pra frente eu conto algum babado mais forte pra você. Já se arrependeu de muita coisa que falou? Geralmente, quando a gente tá na nossa verdade, a gente não se arrepende o que a gente fala, mas sim da forma que a gente fala. A Luana, pra mim, tem o perfil de BBB. É o negócio de... Podia ir pro BBB fácil, né? É, a Luana, a Luana... Podia ir pra BBB. Eu vou te indicar na próxima. Ai, me indica. Tá, Lu, entra lá, vai lá, tô vendo aqui, Luana BBB Glow, é isso? Isso mesmo. Ponto com ponto BR, tá linha de produtos, tem tudo aqui, é isso mesmo? Tem tudo aqui. Luana BBB Glow tá aqui conosco, a Lu aceitou o desafio, vai transformar a Fernando Choque. Agora, nós vamos ver aqui, o lançamento de skincare completo, sua pele perfeita, tem desconto no site, né? Tem aqui produtos, uma avaliação, curso de limpeza de pele. Online. É legal, né? Online? Ah, tu faz a parada, dá pra fazer? Dá pra fazer. Curso de limpeza de pele online. Top. E aí já tem dicas também de marketing financeiro, esse curso. Você faz tudo já, pra galera levar completo. Sucesso, né? Arroba, qual é o Instagram? Luana BB Glow. Luana BB Glow, é isso? Letra B, letra B, Glow. Glow, Glow. Se não sabe escrever Glow, tá? Como é que é Glow? É G-L-O-W. Fácil. Arrasou. Luana BB Glow. Lu, prazer te receber. Obrigada. Prazerasso. Obrigado, Fernando Choque. Tamo junto. Tamo juntasso? Tamo junto, tamo junto. Show de bola, hein? Tá junto com o Shopping dela, Fernando Choque. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar, Shopping dela, olha aqui o pré-carnaval do dela, tá chegando aí um carnaval animal, tá bom? Carnaval animal e um carnaval diferente do Shopping dela. Pra você que curte um agito ou curte música clássica, não interessa. Começou hoje, tá bom? Pré-carnaval, concerto no Shopping dela. De quatorze a dezessete de fevereiro, do meio-dia a uma e meia da tarde, tá bom? Amanhã, a partir de amanhã estaremos lá, a gente almoça curtindo uma música boa, com uma programação que tem desde DJ, marchinha de carnaval, rola piano e voz e até violino eletrônico. Presta atenção, que animal essa promoção usasse, esse presente do Shopping dela pra você, uma semana pra prestigiar essas atrações gratuitas. É frisaço, cê vai no dela, presentão, pré-carnaval, concerto, uma parceria do Shopping dela, com a Vintage Produções. É isso aí, Fernando Choque. Quarta data, mano, desculpa. De quatorze, começou hoje, até dia, tô vendo aqui, até dia dezessete de fevereiro. Essa semana eu tenho duas, dois eventos no dela. Ah, é? Tem que falar. Hoje e quinta. Cê vai ver o quê? Cineminha, cineminha, né? Vou hoje ver o Titanic e quinta-feira o Homem e Formiga. Vai ver? Vamos ver. Que coisa linda, então. Obrigado, Fernando Choque, obrigado a você, que tá comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa, neste programa somos todos humanos.